A sânil da mamãe, o agô... Será que tá aberta? É catedral, gente. Ai, tá fechado, é casa de Deus. Casa de Deus, a bata tá aberta. Olha lá, tudo fechado. Ai, Deus. Ai, tudo fechado. Ai, gente. Ai, igreja tá fechada. E a Malu... Ai, Deus não vai poder entrar na cadeira. Ai. Ai. Não tira, não tira. Ai, ai. Olha lá, lembra a bola agora. Olha lá, lembra a bola. Tem mapa de 200, tá? Tô nem aí. Atenção. A companhia mais nos siga. Neste centro de formação. Amor, você vai ser papai. Porque a gente tá gravida... Não começa esse jogo, tio. Com a sua disposição. Aliás, fica aqui. Aliás, deixa eu me falar. Fica aqui. 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 que você quer ter um olho azul e aí Ai! e aí 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 e depois eu vou fazer eu quero fazer um vídeo tá aqui quando você deve ser muito bom né cara nossa cara acho que eu só vou ficar fugindo né por causa que eu já tô ganhando já né aqui ó não pera pera aqui ó ai ai vamos lá não fica barato não não adoro cara tu não consegue me matar cara vai nessa dança de novo vai nessa dança de novo não deixa aí faz essa dança de novo faz essa dança de novo faz essa dança de novo é que eu não encontrei você não deixa né não mãe eu tô ganhando mesmo assim vai que que você tá de hack nossa confia não vai de novo vai de novo vai vai de novo vai de novo viu ae não mãe eu fiquei parado né não não tá bom então vamos de novo vai 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 eu vou fazer uma de novo vai ai ai ta boa vai vai faz o emante ai deixa e é ruim cara é ruim eu tô ganhando mesmo que nem por um não é só se fosse tá então vem vai 120 cara que dor que dá 120 todos os 120 e aí e aí e aí ai cara tô deixando tá fica parado fica parado, fica parado assim não não vai conseguir cara então ganhou o que? não 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 deu na cabeça de 65 o highlight não foi não, um tá doido highlight highlight Não não clipei clipei highlight não ... highlight! Não, highlight! highlight, cara! não! highlight, velho! eu tava gravando! nosso palito eu gravei, porra! highlight, velho. highlight, mano. na moral, cara. highlight, cara! highlight, cara! desiste! vai 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 Vai, bora fazer highlight, vai Quem fazer o melhor é light Vai Vai Oh, nice Mano, eu agachei da Jitsun Nossa, cara Tava aquele vídeo lá do Felix Power Que ele fica parado de 10 Tem um cara que construiu no corpo doido Então, que nem eu Cara, só fica parado Então, cara É muito fácil Sabe por que eu tenho que acertar o mouse? Sabe por que eu tô fazendo esse solzão? Mas ele não se fica parado Nossa, ficou parado Mano, você Deixa eu ver o que vai acontecer Você é bom em dados de 200, né? Ó, parado Eu sou bom? Não, de dados de 200 eu sou bom Só que, né? Quais armas bosta que tem no jogo, né? Tá ligado Mas ficou a ponta, tá ligado? Isso Nossa Nossa Quero com a boca Eu sou do hack a minha bola, sony Não sei que não dá pra usar hack Isso Isso Eu vou ficar parada Não, não Eu vou ficar movendo Tô tentando acertar Um tiro E aí vai, vai, vai vai, vai, vai vai perder, cara viu? eu tenho que ficar parado hum será que eu ainda desisto? mas eu posso, tipo, matar, tipo assim? é, é horror não, tô brincando é que eu, é que eu mudei de sense Zetai, você tá usando tela do Switch, né? Zetai, você colocou sabe aquela fita e deixava vermelha não, eu não coloquei nada não, eu mudei de sense eu mudei de sense confia é sério, cara, eu vi o vídeo do um, é, blocker oi oi se você, nossa, eu mostro meu sense sem querer não me guia, mano não me guia, mano não me guia, mano ó, bora jogar, bora bora jogar, bora aham confia agora minha mira tá aquecida minha mira tá aquecida, cara minha mira tá aquecida, cara bora jogar x minha mira tá muito aquecida, cara minha mira tá quentinha saída do forno hum hum você tem quatro bucks 3 mil olha lá na live, olha lá na live você vai ver que eu tô com 200 que? você vai ver que eu tô com 200 tá, 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 tá x 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 eu tinha te humilhado, cara, eu tinha, nossa, velho, eu tinha te humilhado, você foi isolado, isolado. Tá, vai, bora, meu amigo, tá quentinho, velho. Eu não vou fazer isso de manhã, eu não vou tirar essa skin, aqui, olha qual a skin que eu tô. Sei lá. É, não vai tirar essa skin, com certeza, cuidado, malandro. Falei? Quentinho, quentinho, sai do forno, tá ligado? Tipo assim, tá muito easy, sabe? Nossa. Ah, tá, pera, pera. Não, é, assim, é. Como é que faz? Tem que, ah, tá, pera, é que, pera, cadê? Não, pera. Peraí. Ó, tá subindo, ó, essa velha. Como é que faz? Pera. Assim, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Faz aqui, ó. O quê? Faz ali, do meu lado, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, então. Pode ficar aí. Como assim, pera. Como assim? Quase, eu não pudei alto dela. Nossa, tem que fazer assim, ó. Quase. 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 Vai lá, cara, velho. Foda-se. Vai, peraí. Caraca. Já valendo? Já valendo? Não, 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 não. Agora. Na condição ainda, eu tô um pouquinho doido, mas na mira, quentinha, velho. Quentinha. Não vale. Não, não vale. Não vale. Oxi. Não vale. Tira a ser controle. Eu posso ser... Ai, desculpa. Não, não é melhor. Olha, desculpa. Tira a assistência de mira, então. Mira, então. Eu acho que eu não uso. Como é que eu? Você sabe, pode olhar no meu contínuo, que eu não uso. Então, vamos colocar a unha, velho. Vou colocar a unha. Pode ficar subindo. Pode ficar subindo. Eu desci, ó, seu lixo. Tá, vou te acionar de que liga. Pode falar? O quê? O JP, ele tá no jogo agora. Vai lá no config. Vai lá no controle, né? Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Avançar sensibilidade. Tá, pera. Sensibilidade? Você tá vendo minha live? Quê? Você tá vendo minha live? Ah, tô, tô, tô. Você tá vendo aqui, ó. Avançar sensibilidade? Tá, pera. Cadê? Tá vendo aqui, ó. Aqui. E aí, esse daqui, ó. Esse 100 aqui, ó. Cadê? Tá vendo que eu tô deixando o zero e o 100? Você tem que ter o zero ou o 100? O meu tá zero, cara. O meu tá zero, cara. É sério, cara, olha aí. Nossa, o cara tá fazendo um live, né? Não dá pra não fazer live. Ativa, você ativou? Você ativou? Não. Hã? Ativa, você ativa pra saber como é que fica poder de sensibilidade. Tá, espero. Já deixa trocar o meu negócio aqui. O senhor tá alineado esse comercial? O comercial? Alineado, tá mais fácil, ou mais roubado. Tá ligado. É o que eu tô acostumado já com isso, né? Ô, louco, mal... Oxi. Mal estranho, cara. Ah, mira puxa, eu sabia? Tá ligado. É mal estranho. Tá bom. Tá bom, vai. Não, já tá aí a construção. Tira aí, por favor. Tá bom. Tô tá ligado. Tô tá ligado. Se desligou, se desligou agora. Tá, vai, vai. Vai, agora você entrou lá, vai. Ai, vai. Ai, vai. Não, vai, peraí. Agora eu vou atrar, vai. Vai. Ih, vai atrarrar no criativo. Tá bom, eu quero. Vai atrarrar no criativo. Vai logo. Vai logo, seu lixo. Você vai atrarrar no criativo. Criativo. Caralho. Só pra testar. Minha mira tá boa. Tá, velho. Porra. Eu tô atrando uma porra. Não, que minha mira tá boa. Tá, mentira. Mentira. Ai, minha mira tá boa. Tá quentinha. Quem? Vocês ainda não danem em mim. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Rabi. A minha mira tá quentinha. Você tá tudo tira. Vai lá. Tomou... Nex picaretado. Eu sou... Rabi. Eu sou Rabi de 5 anos. Nossa, minha mira tá quentinha. Eu vi tudo de tiro. O jogo é atrar, então. Vou matar o pacalho. Acertou tiro de 48, meu. Eu vou matar o pacalho. Eu vou matar o pacalho. Eu vou matar o pacalho. Eu sou um aterrado. Oh, um doce. Ai, não. Ele lá. Isso aqui. Eu vou matar o pacalho. Minha mira tá quentinha. Sai do forninho. Vai. Vai dar um tiro de 38 de novo. Vai. Vai. Ai. Minha mira saiu do forninho. Que quentinha. Ai. Acertou um tiro de 38. Deixa eu ver se eu me cheguei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Acerta um tiro aqui em mim. Vai. 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 Acerta. 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 Minha mira saiu do forninho. Tô duro. Tô duro. Minha mira saiu forninho, cara. Forninho, cara. Da onde que eu tirei isso, cara? Serta o tiro aí, não. Serta o tiro aí, não. Eu vou jogar igual a TEM. Olha. Pulei mais alto, você viu? Puta que pariu, cara. Supinou tudo. Pega, tá. Nunca, tá. Bora. É que minha mão tá bem ordurada, tá? Não, não, não. Sem colocar esse negócio aí. Não, é sério. Não, sai, mano. Tem que me apanar pra matar, né? A cara ruim, né? Deixa assim, então. Nossa! Não vou matar, mano. Não vou matar. Opa, que pariu? Tô parado. Tô parado. Tô parado. Olha, assim, né? Que negócio pro ovo. Tô parado. Aham, o cara tem que me mear primeiro pra me matar. Eu meei? Por acaso? Aham. Não. 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 prostоко. Mano, teleporta aí no centro, né? Vai, 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 vai x-nope, vai Nossa vai Tá dano uma passa, é? Ah, horrível Eu tô muito azerra, eu tô só caindo, cara Mano, você não consegue me dar um tiro e rasgar eu, mano. Só de pão, porque você nunca vai... Tô com dois de vida, cara. Ouvi barulho de picareta? Mas eu também tô com dois de vida, confia. Confia não, confia. Não tá entendendo. Dois de vida, dois. Dois, literalmente dois, dois. Nossa, eu não caí de uma cadeira. Não, na moral, eu tô com dois de vida, velho. Eu juro pela minha mãe morrer. Você já é um idiota, né? Você já é um idiota, né? Você já é um idiota, não tem máquina de picareta, para falar a verdade. Você já é um idiota, mano. Você é um idiota, não tem máquina de picareta. Não, por causa que você é o quê? Um, hein? Um. Oxi, você já é uma ideia, mano. Oxi, você já é uma ideia, mano. Cuidão. A nozla, a nozla, não sei o que, mano. Não sei o que, a nozla, não sei o que, não sei o que. eu gostei de sair desse parada é fácil mas será que eu tenho que ir lá? não está lá não tem que usar usar para sim beleza não mata você é o JP? se for eu falo assim oh estou indo passar a arma eu estou sabendo que queria matar outra caixa como se você fosse bom vai não quebra vai não pode quebrar não pode quebrar pode quebrar parei parei eu sou honrado eu sou pt para parada O que? Eu errei um tiro, você está parado? Parado? Oh, tem um cara lá do seu... Sua live que está falando... Oi, beleza? Oi, sim, 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 já tem... Lolo Polo? Ah tá, você quer entrar no Goku meu e do Rabi? Você vai ficar com um monte desse erro. Cala a banca, você é ruim cara, você é ruim. Eu sou o Rabi, nunca fiz nenhuma kill na arena, eu saí com zero kill. Cala a banca, você quer prova? Então bora jogar arena, bora jogar arena. Eu saí com 15 kill, o cara saiu com zero kill. Mano, para aqui, para aqui. Mano, não sei se é amassado, porque é a minha culpa. Mano, não sei se é amassado. O que? O que? Você tá com 78 de vida né? 78 de vida! Você viu a life? Aí você falou 78. 72 mano. 76! eu tenho que quebrar a build para o cara descer eu sou o rabbi eu vou usar o cone não o cone tem que usar o cone na moral o cone 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 bora usar cone então você não gosta de usar cone bora usar cone bora bora usar cone bora não bora usar cone nós temos que usar cone 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 para subir tem que usar o que Para subir tem que usar o que? Cone, cone, cone Eu sou parede Traidor Cone, 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 cone Para subir tem que usar Cone, cone, cone Traidor Ah, eu tenho que usar parede também Traidor Ficando toar Eu vou ficar no toar de novo Eu sou rábia, eu sou ruim Você parece pior do que retardador Bora jogar arena, vai Bora ver quem faz mais Eu vou perder mais 150 pontos Você não Vai fora Prefiro perder pontos Beleza, então Vou quitar do grupo E não manda pedido de amidade Tá bom, então tchau Pidão, pidão, pidão Quê? Ah, ah, adios Entrar do grupo do J2P Porque eu não tô pra vocês jogar com o bot Você vai entrar no... Oi J2P Você é o... Tá aqui? é o que eu achei agora eu quero entrar no meu grupo chamado mas eu não sabe agora é sabia Não, eu tava falando o que você fez com o cara lá. Oi, Matheus, João, cara de feijão. Você nunca mais jogou comigo, mano. Vale a pena comprar essa skin aí, Matheus? Matheus, eu vou comprar essa skin, tá? Qual? Me dá ela aí, tá? Não, compra pra mim essa aqui, ó, a Banshee. Mas eu não sei, eu que vou comprar, vai ser meu amigo que vai me dar. Não, eu tô falando o Takashi no Switch lá. Não, tá doido, tá doido, tá doido, não, tá doido, tá doido. Ele nem tem mais de Banshee lá, ele gastou. Eu gastei não. Então, me dá essa Banshee, vá, aguarde. Beleza, né, Takashi? O Takashi, eu vou te convidar lá no grupo, que tem uma pessoa que só pede. Beleza. Matheus, oi, 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 oi. Não, você não tem lá no Switch lá? Você tá me devendo, sim. Então, não tá ligando, sabe? Não tá ligando. Como assim? Ah, você não carrega. Vagabundo. Não, carrego. Isso aqui não liga. É que eu tô querendo uma skin daqui da loja, é o momento que vai me dar. Qual que é? Ah, caçadora de cabeça. Oh, vai cá, que é esse, caçadora de cabeça. Ah, é. Ah, estilo preto. Veio a skin lá que eu gosto. A Banshee Vanguard. Tenta ligar aí, velho. A skin aí de preta? Não, ela tem a camiseta amarela. Não, a laranja. É a Banshee Vanguard. Ela tá nos... Nas skins de default. Sabe do lado esquerdo ou direita? Aham, tá ligado ela que seu amigo vai comprar. Ele falou que vai me dar, né? O que que é? Não pode falar, se não, você vai pedir, tá ligado? Não, não vou pedir não. Não sou amigo. Só pra tu, que eu ganhei X1 lá falando de skin. Pedão, o que que é esse moleque que é? Ele não falou que vai quitar? Ele vai falar, ele vai me chamar de ruim, quer ver? Só por causa que ele me matou, quer ver? Ai, bot. O que foi, bot? Não tem fone não, bot? Bot! Fala comigo, seu bot. Ô, Matheus. Esse bot não fala comigo. Ele ligou o microfone, só que tá ruim. Eu escutei até minha voz, hein? Que microfone podre. Né? Eu escutei a minha voz, hein? Não, 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 não. Tira, tira essa porra, mano. Já escutei a minha voz, hein? Ah, não, mano. Ai, porra, mano. Né? É só expulsar, só eu ligo, velho. Não, 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 não. Tira, tira, tira. Ah, tchuf. Perrei aqui, mano. Meu dedo escorregou bonito. E aí, Takaça, tenta ligar o suíte, mano. Por favor, velho. Ah, velho. A neguinha é mais da hora. A neguinha. Tá ruim. Eu acabei de entrar. Então vale jogar X1. Você acabou de entrar também? Ô, melhorei, hein, Takaça? Eu faltei. Ai, então você ficou jogando o dia inteiro. Ai, que suposta. Eu sou um bosta de jogar o dia inteiro esse jogo. Ai. Mano, melhorei ele mais na mecânica, né? Eu tô fazendo um live, sabe? Oi? Eu tô fazendo um live. No YouTube. É. Mano, mano, você tem que jogar com aquele moleque no mapa de 200. Sabe o que o cara faz no mapa de 200? Rabo. É, o rabo. Sabe o que ele faz? Se você bobear de ficar parado, ele já vai dar um 200. Ele é ruim. Ele me chama de ir pra player. Não, nossa. Não ficou bom, não. Ficou horrível só. O que? Mano, você é muito bom, cara. Eu não tenho como ganhar de você. É impossível. Senta no meu clã. E aí E aí E aí Como que você caiu? Tô duro, tá? mano isso é um controle duvido não o que que você faz isso nino teclado que eu nunca mais eu fraque jogando então tem que fazer 90 que nem eu faço não 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 olha aqui percebe a diferença você faz o 90 assim ó você né eu faço noventa assim ó deu uma coisa não a diferença a diferença de eu subi um ler mais que o seu tá aqui e eu tô ali então minha escada ficou ali ó aquela linha ó o que você tem que fazer ó vou te explicar na hora que começar o x1 ó vou pular aqui ó entendeu não dá não tem mais ele como amigo o dran do pescato trou duro e aí software Assim? Eu não escolhi Não Agora nem aqui não Para, para jogar ela Você já está aquecendo Estou não Saber de entrar Você sabe o que fazer? Fica na mão, só que sai É o que? Isso daqui Ah, entendi o que você fez Vou tentar Não vai Ah, não vai Porque você tem scroll Controle não tem Não, não usa scroll Ah não, eu uso sim Mas não preciso de scroll Eu não consigo fazer um controle Se o controle está desligado Está sem bateria Para, deixa eu fazer mais de paz Ai 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 Eu não consigo Vai Mano, minha live nunca teve tantos comentários Assim muito Não Não, não As pessoas estão comentando muito sabe o jatapeta falando que você me convida me convida vai me amassa ai mano não da pra jogar com o controle a mesma coisa eu duvido você ganha não duvido se eu não ganhar do flash ei clipe ai sua tela clipe a sua tela porque eu quero ver depois ah mas só ver na live eu te amassar você deixa a live salvo aham no youtube sim por que tem como não deixar acho que tem ah não tem não então os caras se deixam separado mas eu tenho que me cortar Deus eu não tenho não o 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 vem aqui vem aqui eu adoro essa arma quem te falou quem te falou dessa arma o que eu adoro essa arma o 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 53 minutos de live o 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 roubei a bala não roubou não apareceu até agora na minha na minha tela peguei oito bala eu tô com uma chave olha ai o 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 do o 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 ali o carbono que é isso mano cara não cabe na vida valeu calma vai cura eu vou abrir vai do não pode pegar o luxo agora não vai esse cara tem uma mira de doente para rapidamente eu vou ficar em box vai mamãe espuma aqui espuma aqui para mim espuma aqui para mim ai o cara do escado ali ali 30 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 ela vai ela vai finalizei vai sim vai sim é assim mesmo já tem sorvete ou já para dar para 10 peixinhos para ele eu tenho contornar você vai com um peixe golpe está em cima está em cima tem um aqui também tem um aqui também ele subiu é isso que eu falei cara tá pro cara entrando no teto de 6 aí é dele mano tô lagado é dois vai chapa o mano esse estão quiser muito cagado velho cara me deu 200 como o time do estante está aqui em cima tá aquela coisinha só é ela só tem ela não 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 eu vou atirar Eu tô com o servetinho, tô com o servetinho. Tá ligado. Me dá 50 de ferro, Matheus. Por favor, por favor, Matheus. Não. Ai, eu tô achando quem tá falando comigo, velho. Não, dá agora, dá agora. Mata, mata esse cara aí. O cara quer fazer um coração. O cara quer fazer um coração. Qual? Não, deixa ele ser humilde. Deixa ele ser humilde, deixa ele ser humilde. Ah, eu tô vendo o cara, tá roxando aqui, ó. Ah, não, tá não. Oh, aqui não quer entrar, João. Não, né? Fiz amizade já com o cara. Mata. Não, não, não mata, não mata, não mata, não mata. Pelo amor de Deus. Ah, não, acertou. Finalizei. Tô vendo isso, tá vendo? Percebi. Comigo. 90. Não, você tem uma mira boa, velho. Eu não tenho nem um porcento da sua mira. Bora, bora, pode ir, pode ir, já. Pode ir, pode ir. Pode ir? Pode ir, pode ir. Ah, não, eu tomei. Vem, vem, quer ter um peixe, peixe. Tomei sorvete. Sorvete, sorvete. Você tá doente, mano. Você tá doente, mano. João, só que eu tô, João. Nossa, eu fui expor de esse cara. Eu vi. Andei reto. Ai. Isso que eu vou fazer comigo, já. Eu estou... Ah, não. Não, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse ponto. O que ele tava aí? A mira tá com... Careta. O quê? Vem aqui. Vem aqui. Recua, repulento. Recua, e o cara vai lá e é ruxa. Pega a arma, desgraçada. Vou comer peixe, pra vocês verem. Pai em cima, em cima. Descariçando. Não. Ah, não. Ah, não. Eu não vi o cara desse ali, velho. O que que sou? É o Yu, mano. Tá tudo com mais que do que o Mateus. Não, o João. Você tá com quantos? É, com oito. Eu tô com uma mais. Tá com quatorze. Ah, não. Agora ele tá com oito também. Eu tô com quatorze. Oh, mano. Olha o cara. Tá com o dobro, mano. Doido de a gente. É que eu roubo. Ah. É porque eu tô com a barginha. É igual aquele cara aqui, o Jango já matou, eu andei reto nele. Ele mata. Eu só, tipo... Depois que eu vi o cara aqui, andou reto, não sei até aí, Blackout, matou. Depois que eu vi o cara aqui, andou reto, não sei até aí, Blackout, matou. Virei ele. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se eu já consegui. Ai, ai. Vai, Jão. Oh, por que você não trouxe o peixe escudo? Vai ficar quieto, vai ficar quieto. Quer jogar arena? Deixa eu ver. Bora, bora, bora. Ele. Ai. Daqui a pouco vocês querem jogar arena? Oi? Daqui a pouco vocês querem jogar arena? Ah, meu amigo que tá falando aqui que quer jogar arena. Eu sei, mas eu tô perguntando pra vocês. Vocês querem daqui a pouco eu vou jogar arena. Ô, o João, quer? Bora. Bora pra vocês. Então, bora. Eu quero fazer aquele bug, mano. Olha o que eu vou fazer com esse cara. Tá, calma, vamos ver o que o João que eu tô fazendo. Que bom. Calma, calma, calma. Ah, não, ele colocou cone. Ele colocou cone que boasso. Ah, eu achei que eu ia fazer. Ah, spawnar e entrar e dar 200. Tá. Yes, sir. Dinoscope, né? Eles tem cura, vem. O que que eles tem de cura? Tá, vem. Ele tem... Ele tem... Ele tem quatro cura-cura e um peixe. Um peixe de... Glove e... É, o outro tem três pizza, o spray e o quanto bem a cura. Nossa, tá pô. Junkus. Tem que matar os dois, eu sou morto. Nossa. O cara, o Double Pump, eu mato um... É pra que tal ou é mais uma? Que, 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 que... Ah, vocês querem mais uma? Vocês querem que tá? Vocês. Beleza. Mais uma? É. Tá. Já passou bot, japa. Vocês dois também vão. Eu esqueci de um bug. Sai. Deu. Cortei. Eu não fui, eu não fui. Eu não fui. Aê. Tô com o sorvetex. Nossa senhora. Que loot é esse jogo? Posso levar? Olha o malute, olha o malute. Eu vou jogar o portátil, tá? Deixa eu ver. Não, eu não vi, eu não vi. Como assim? Não, vocês tomaram. Não, moral, não rouba, velho. Não, não rouba. Não, relaxa. Não, piada. Espaço. Mais um. Qual a sua dose? É mítica, é mítica, sua dose. Não. Ah, não, então eu ia trocar. Oxo, forte, forte, forte. Olha. Stocks. Stocks, sei lá. De 23, né? Só um lixo. Ah, mas o Stocks é um lixo, velho. Ah, não, ah, não. Ah, não. Não, eu quero dois naias. Ah, não, não. Ah, não, eu quero dois naias. Ah, não, eu quero dois naias. Mais, sim. Ajuda, ajuda, ajuda. Mano, o cara andou reto em mim. Eu vou usar pizza, vou usar pizza. Tá. Deixa eu usar só para a sua zona de problema. Nossa. Vino. Ah, não, João. Só porque é pegar o meu... É que eu passei e pegou na automática. Acho que eu já tô com o peito. Como que eu acabei de baixar? Baixei muito agora. Oi, espuma aqui, espuma aqui, espuma aqui. Espuma aqui. Espuma aqui pra mim. Aqui, muito bem, muito bem. O cara, o cara tava, o cara aqui, o cara tava solo. O cara tava solo, velho. Aqui ele tem oito, vai, Timano. Aqui, aqui. Ai, ai. Ainda bem que eu tenho sorvete, mano. O japa atrás tá muito meado, tá? O japa, a eco tá muito meado, tá? Esse daí tá muito meado. Nice. Matou? Ah, não, tem mais de novo. Eu matou. Eu matou, eu matou. Estamos no cica. Jão, você me dá um sorvete aí? Mano, wait, 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 wait. Qual eu? Olha aí que eu tô cuidando do rei. Espera aí. Eu já passo que tá. Se eu quiser. Tá. Eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou ficar um pouquinho acima pra ninguém tomar. Eu tô fazendo, eu tô fazendo 200, eu não me pergunto. Nossa, eu quero aduci Aqui, aqui, aqui Você tá no raio? Tem alguém no raio, Jogs? Não Eu tô no raio, eu tô no raio Tô bem! Não, foi na espinha Eu matei o Stunks Você é o melhor, Jogs Você é o melhor Vou pegar a Stryker Peguei a Stryker Você já tá high? Aham Relaxa, você tá muito alto, fi Tô sério, eu só tenho um pente Eu não tô levando a Stryker, então vem aqui Aqui, aqui, aqui Nossa Amassei Vem aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Toma bala, toma bala Deixa, aqui tá o cara, aqui tá o cara O último, último Tá dando a volta, tá dando a volta Ele, é, tô ligado Ele tá subindo Comigo, comigo Ele tá voltando Ele tá voltando Comigo 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 Vai querer matar ele na trap? Ou pode matar ele? Ó, pera de mim aqui, Jogs Pode, vai, vou tentar matar ele agora Não dava, o cara não ia vir pra cá Beleza, agora aqui tá O cara também tava com a cabecinha na minha mira Já volto, eu vou no banheiro Takashi Oi Oi Você sente carregou? Não Não liga Como assim não liga, velho Não sei, não sei Tem que ver Pra roubar Que bosta Eu só queria essa skin, velho Bora Onde não tá skin, né, mano? Ô, já Ah, não Ô, Matheus 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 Vá lá no pacotão do mascarado E tenta dar pra mim pra você ver o negócio Tá mó caro, né? Tá mó caro, né? Oito centos Ai Você tem quanto você, Bucks? Lá naquela outra conta? Oitocentos Hum? Nessa, eu tô com duzentos Voltei Tô com two hundred Two hundred por Bucks Ou você quer me dar o passe? Hein, líquido de seta Dessa temporada? Mas aí eu não consigo Você não tem nem o clube, nem o passe Os dois? Hum Eu ainda não peguei Passe Nossa, ninguém tem o passe, mano Eu tenho Eu tenho Por que não dá pra ver? Tá privado? Hum? Tá privado? Não Vê se eu tenho o passe agora Como assim? Como que vem? Se a pessoa tem passe, meu amor Vai lá na fotinha e clica Ah, é porque eu não tenho de você de amigo ainda Deixa eu ver Não, não tá aparecendo Pior Ah, não Calma, calma, calma Ah, não Você não tem E agora? Olha agora Espera Agora Calma aí Ah, não Começou Pra dar 800 Não, tá Cate Hoje Entrei na partida Normal Que não tá Na tela do Tá Não tá Na tela De Arena Relaxa Nelê Escreve esse Bug Ah, vai tomar Mano, o Dragon City tá muito... Mano, sabe o meu dragão? Já tá no nível 25 Ah, Dragon City? Heróico Não sei se é 25 Qual que é o seu melhor dragão? Eu parei de jogar, mãe Tipo, eu tinha 3 heróicos Tô vendo só o lado da minha mãe Que eu tô jogando pelo seu lado O meu melhor é o Kratos Agora que eu conheci a pouco Sabe qual que é o meu melhor? Aquele que serve de Dark Dark Deixa eu ler aqui Qual que é o nome dele Dragão Sombrio Você viu o Dragão Sombrio? Caramba, mano Achei que ninguém jogava esse jogo, véi Eu e minha irmã Eram os únicos jogavam esse Japão, mãe Sim, tô conhecendo Mano, eu jogava a Cana Day E era pequeno, mano Só que eu... Eu também Lembrou a iPad? Eu também, então Eu gastei dinheiro nesse jogo Só que eu falei Quem é doente de que... É... Gastar dinheiro? Eu Eu não gastei muito dinheiro Eu gasto muito dinheiro Em todos os jogos Menos Fortnite Você sabia que eu já carreguei Mais de 100 mil V-Bucks nessa conta? Nessa conta não Na conta do Switch Eu posso falar aqui que é doente para gastar dinheiro Oxe Morri, morri não Matei um Tem um cara aqui Ah, mano, eu ajudei que tinha um cara aqui Não tem não Vamos lá Que bom, né? Uh, pra chegar aqui Matei um, tá? Matei um Nice Tem nem, tem nem Tu sem arma agora Não, tu sem munição Tem dois, tem dois Matei um Ah, roubaram Ah, tá, foi você Desculpa Não, eu não sabia Não, relax Mas eu dei três Tem munição, tem munição Tem munição De quê? Nada Não tem nada Puta que pariu Tô cagado agora Tô fudido Tem cara aqui no raio Cara comigo Ai, tem cara aqui no raio Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Matei, 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 matei Matei esse pobre Não, os caras estão aqui em cima Mano, ele quase que morreu por esse lixo Ah, não, os caras estão aqui embaixo mesmo Vamos lá pro chapa Vamos lá pro chapa Alguém tem coragem de escudo? Eu aqui não Tô pobre aqui Ou então bala de SMG Ou então bala de SMG Então tô precisando disso também Não tem Ai, bala de SMG Tem bala de 12, alguém? Eu Dá um pouquinho Eu tenho 12 balas de 12 12 12 balas de 12 Deixa eu dar 16 Vai ter um modo O shield aqui, tá? Ai, eu quero Eu bebo um, eu dou dois pro liquid Ah, só tenho um Ficou meio estranho Dá dois Não, tem mais Vocês querem? Ah, eu quero Óbvio, né? Ó os caras voaram lá Os caras voaram Não, eu só vou formar aqui Mas não vai não Não vai não Só vou formar Dá aí, dá minei Vai também, dá um aí Dá um Só um Não, não Não, não O que é? O que é? Aqui Dá um, só dá um Aqui ó Tá Não, dá pra liquid Isso aí, ô Jones? Já dei Nossa, o que é isso que a gente não é muito pra beber O cara quebrou Olha ali ali I'm sorry Cadê? Ali ali, o que? Não, tô ligado, é os caras que tinha vazado Só que eu tô ligado Sniper Sniper Se eu tiver Sniper na minha mão, vou acertar em todo mundo Os caras já querem rotar pra frente, velho Ah, não Ai, tem cara aqui na frente 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 Me lutou, né? Vem aqui, vem aqui Tem com você, chato? Bora Bora Mano, isso aqui ajudou muito, velho Não comigo Tem, tem, solta, solta, solta Tá, um de vida? Tá, um tá com um de vida Um de vida mesmo O cara é bom De vida, de vida, de vida, de vida Defeito, corre Matei Matei, matei, matei O do roi tá um de vida Pode finalizar? Pode finalizar? Matei Matei, matei Matei mais um Um de vida Ai, morri, 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 morri Não deixa finalizar, não deixa finalizar Boa Boa Cura, cura, cura Cura Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais Mano, vai, faz, faz, faz Vai, faz Me dá, olha isso O cara não dou reto em mim Ah, velho, esses caras chegam a costa, mano Vai ser raro, velho Ó, mano Eu ia tentar fugir ali Só que eu ia Quantas pessoas vocês mataram? 2 Matei Matei 3, 3, 3, 3 Matei 2 Matei 2 no drop Ah, não Ah, não Se for no drop Assim, eu matei 3 3, 2 Ah, tá Não, ele tá falando que usa um total, né? Vai, pera, pera Boa Mano, Takashi Insiste no seu suíte, velho Por favor Tenta, tenta, tenta Porra De graça, cadê Agora o suíte O que, mano? Por que você quer? Por que você quer? Se for no suíte Acho que nós foi x1 valendo skin Entendeu? E eu ganhei Eu não ganhei por um, mano É Esse cara é muito ruim, mano Confio Não, mano Essa musiquinha me deu uma nostalgia Qual é? Pera, pera Vou pegar o celular Eu vou pegar também Eu também vou pegar meu Aqui, ó Aqui, ó Que isso, Takashi? Tá muito alto, velho Mano, olha que barulho bom, velho Ah, eu tenho instalado ainda Eu tenho instalado Só que meus Três Herói que eu juntar aqui, mano Para! Você era movido, poxa Cara, posso botar ele? Não, não, não Parei, parei, parei Oh Um dos dragões mais fortes que eu tenho É o dragão grande muralha Mano, eu tenho 5 chaves de dragão O que que eu faço com 5 chaves? Vai que você consegue, Jaque O que que eu faço com 5 chaves de dragão? Mano, eu tenho 84 mil nesse lixo Baú Mala de fichas pequenas Beleza, Jaque Ah, vai cagar Jaque Qual que é a... O que que significa 5 chaves do dragão? Ai, por favor, bolo, presente Vem, vem sem gemas Aeee, sem gemas Caraca, sem gemas? Mano, quase todo baú de presente cobre vem sem gemas 274 agora Eu vou chocar um novo, um novo amo Ovo, quer dizer Ô gente, comecei uma partida, gente E eu tenho 3 estrelas no meu dragão Já sabe, né? Toda, né? Onde? Onde? Ah, você foi lá? Achei... Não, ali Olha pra essa direção Aí fica pra baixo Aí você vê isso Né, Jaque? Oi? Né? Que? Nossa, eu tô melhor que os caras aqui hoje Eu tô pior que o geral Eu tô muito, eu tô muito mal Eu tô muito mal Esquece, eu tô bem Eu tô bem Não, eu tô bem pra caramba Mal Não, eu tô tão mal Mas eu também não tô tão bem Eu vou conseguir cair de boa aqui Ok Ô, já, você caiu daí, velho Mano, o João, ele é muito bom de drops Eu não consigo cair, velho Matei! Matei e chegou outro, velho O cara chegou me dando sem, velho Qual que é a possibilidade? O cara pina tudo Que cara cego? Vai, mata, vocês matam, velho Vocês caem tudo separado também Era pra vocês cair junto, velho Mas eu caí ruim Eu não consegui cair junto Eu caí muito mal também Ó, você consegue Ele tá ressentando, tá? Vai ressentando o amigo dele Bora lá, bora lá Só vou assar, tá? É, é a esquerda aí Isso, pode ir por aí Vai, vai Vai, vai Não, mano, não Tem mais É três, tô ligado Os cara vai atirar em você Os cara vai atirar em você Fica escondido no lixo Fica escondido no lixo ali atrás Ali atrás Os cara já te viu Os cara já te viu Foge, já, pô Os cara já te viu Ai, pô Ai, pô Ai, pô Queiro atirar em viado Quem vai atirar em viado Quem vai atirar em viado Oi Ai Eu não quero ser pôr Eu não vi o lixo, mano Eu juro que eu não vi o lixo Mas os caras iam ativar sempre Quando eu vi ele já sai demais Ah, calma, eu não quitei Ah, velho, esses caras cagaram, mano Tá, agora vamos atacar aí, volta Vocês tem o dragão da amizade? Ele é uma forte Eu tinha, eu tinha Como é que é o dragão da amizade? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho É o nome do dragão? Uhum Eu tinha na minha outra foto que eu perdi Oi? Quanto que custa? É... Não, você consegue, eu consegui ele chocando mesmo Na cagada, veio um raro no caso que eu tenho três estrelas Você tem o dragão infinito? Não Ah, eu comprei Dragão infinito? Não sei se é infinito, deixa eu ver Ah, calma, eu não apertei pronta Aperta pronta aí, chapéu Dragão da amizade? É verdade, velho, eu tinha Na minha outra conta Calma, eu já consigo recuperar a minha outra conta Aqui no tablet, né? Vai ser uma coisa que eu tô curioso pra saber como é que é Porque na verdade, antes, tipo, meu irmão me falava duro o que eu tinha que fazer Meu irmão ali era muito bom Deixa eu ver Eu acho que o dragão de infinito é Eu acho que não Aqui, tô instalando de novo o Dragon City Ah, mano, eu tenho... Todos os meus dragões tem um level 20 já Olha, o meu era nível 40 Ou 35 Não lembro Antigamente, na minha conta antiga, os caminhos eram tudo level 80, 70 Tem como? Tem como? Tem como? Acho que era 70, sei lá, era por aí que 70, eu acho Tem Hum, João O que que 5 Chaves do Dragão faz? 5 Chaves do Dragão? Onde é que tem isso? Não sei, eu ganhei Eu tenho o que, comoda? Você comprou o Cristal de Chamas? Não Nossa, é mó? É mó, 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 você tem que usar Vai lá no Dragão Infinito, vai lá É bom, né? 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 Eu tenho outra Nossa, é dragão de guerra, velho Vou pegar, acho, depois Ele é L, sabe o L? Vai lá no L Calma, calma, vamos jogar, vamos jogar Você já sabe, né? Onde que é? Não, ali, ó Oi? Aqui é japa Japa Mateus Eu percebi que ela tá fazendo barulho estranho Putz, eu tomei mal, hein? Eu dropei muito mal Eu dropei muito bem Eu queria ser você agora Eu dropei mal, mano, valeu, Sandra O cara vai pegar esse baluco doente, cara O cara precisa tomar um remédio logo Vou ter que cair aí Seis anos O cara pegou Mano, como é que eu vou pegar antes Que eu vou rodar 12, mano? Ai, o cara me deu max Ah, mano O cara me deu max, velho Que cara cagado, velho Ah, mano Esse cara cagado, velho Qual que é a possibilidade? Eu vou morrer Oh, dragão infinito Eu tô achando não, mano Vai lá, sabe lá? Vai no templo de infinito É de gema 404 gemas Ah Mas você gastou dinheiro, né? Você gastou dinheiro com o jogo? Não Como é que você consegue 404 gemas assim, balu Ninguém consegue isso Não, mano Eu ganhei 100 Eu fiquei mais ou menos 100 100 100 100 100 100 Dá sim Fala aí, ô japa Não dá pra pegar 100 gemas no baluco? Ah Viu? Caramba Caramba E duzentos Não Como é que pega Se enxerga no balu? Me fala aí Que agora eu tô curioso Tem que ter sorte, sabia? Ah, é no carro Do covil da sorte O carro que eu ganhei um de vida Dois Dois É no covil da sorte lá? Ah, eu fiz um pouco de dragon seat Quero ver o baluco É no covil da sorte lá Que você consegue isso? Não Não, tem como pegar mil gemas Tem como pegar mil gemas Também no balu O que? Nunca sabia disso Oxi Meu amigo pegou Não, falei Em qual baú é que faz isso, velho? Que eu tô curioso No balu de presente? Acho Balu do que? Balu de presente Balu de presente? É quando, tipo, você entra, acho Eu vou quitar Eu vou entrar no grupo do meu amigo Eu vou pedir O cara tava me devendo uma esquina Vou pedir agora Isso também tá me devendo uma esquina A minha conta Ô, o Takashi Aproveita e fala pra ele dar pra mim Não O cara não tem nem você de amizade Mano, não, não O cara tá com a luva de peneiro, mano Ô, o nome do cara Luva de peneiro Sério? Jango, você tá com a minha conta Me liga no Discord e mostra Não, luva de peneira Peraí, peraí Já vou te ligar Eu não vou conseguir Porque, tipo, montado Eu achei ele muito ruim Porque ele, tipo Eu não tô usando mais ele Praticamente Aí Aí Ele tá lagando demais Mano, esse cara não quer deixar ele entrar Ai, mano Olha isso Que saudade Cadê meus heróicos? Deixa eu ver Raridade e heróicos Aqui Isso aqui Não Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir No info Ali que tem um infozinho Um i de info Isso aí Ah, tá, isso aí Ah, o meu módico Ah, isso Ah Oi Tchau Entrei no grupo Entrei Entrei no grupo já Tchau, falou Ah, que hoje Você não tava me devendo Sabe Eu tô vendo Não, Yudi Mas eu vou te dar Eu vou te dar Mas eu não tô Eu não Eu vou te dar Mas eu não tô vendo É quem tá vendo No Yudi Só vou pagar pra ele Você pode me dar Mais quem Que tá na loja? Não Beleza Beleza Então, né Já vou escolher O que que tá Vou escolher Essa skin Que eu tanto queria Nessa conta Que é De mais que você gosta? É default É default Já sei Já falou É default De menina, né? É Chegou bem hoje Que eu queria Tá bom Você já sabe Qual que é, né? Não Daí não sei Não sei qual que é Mas Só sei que É bote Skin de menina Mas tem Uma de menina Então vai lá Sabe Na cabeça Sabe O cabelo Dela Tá amarrado Só que Pra baixo Sabe Tá no ombro Dela Sabe O ombro Dela Ah, pera E tem Estilo preto Tem um estilo Verde E preto Toma Tem um estilo Então Solte Solte Vai O que tava Tá pro lado Pera Oh, Yudi Chegou Esse que eu queria Vem Vem Não sei Então, né Teixeira Não, não dá pra ir não Mas você sabe Que você vai ter que dar eco pra ele, né? Agora Se ele te dá Doa Também é quem tá vindo Tá vindo Tá vindo de avancê, né? Era puta Que acho Da primeiro Mas aí É que eu não vejo Mas se vê A minha Tá ligado Fala pra ele Qual que é O senhor tá em japonês Ou aqui hoje? O meu tá em japonês Então deixa eu Colocar em japonês É É Teixeira Ó Vai Tem muito cabelo amarrado Não, não Tem cabelo amarrado A cabelo de chairo A cabelo de preto Ah, é Eu vou ler pra ele Em japonês Tá vendo A skin do Que tem Que tem roupa de Amarelo De laranja Headhunter Prime Verde Que foi, né? Headhunter Não, Headhunter Prime Oxi, né? Tá nojo Orangê, mentira Tô falando Do Yoko Desse, né? Burro Ah, você é A cara do Yoko Até Hidari Kava no Orangê No, hidari Kava 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 Headhunter Prime Kava 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 Dá pra ele Não dá Pra mim Eu mereço Tá bom Kava 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 Essa é Todo mundo Quer Kava Kava Minha cabeça É valiosa Kava Kava Sua cabeça バa Ou Ouro Não Vale Vingança Mamã tre Kava Mandou? Tem caixa, tem caixa, tem caixa. Ui, não sei. Pra tu, né? Minha personalidade, tá ligado? É tipo criança, é tipo adulto. Da líder aqui hoje. É tipo o quê? Vou colocar o mapa aqui. Dá o líder aí ou aqui hoje. Pera, tá colocando aqui uma coisa. Ô, sabia que o Trioreno é macho, uma é 99 e duas é 100? Ele me veio, ele me veio, desculpa. Ele vai falar, quer ver? Quer ver? Ó, quer ver? Ele vai. Ele me expulsou, eu quero desculpar. Ah, o que eu achei? O que foi? O que eu achei? Eu sei você sem querer. Ah, eu sabia. Você foi sem querer, você foi sem querer. Eu sei, eu sei. Esse da líder aí, eu esqueci. Esqueceu a partir. Ah, eu apertei errado, quer dizer. Tá, pronto. Alperdão. Morica tá aqui. Chacai também. Vai tá pronto, Yuki. Mendo que sai. E quem disse que eu vou jogar porra? Tô aqui pra conversar. Tá fazendo tarefa? Não, imagina. Eu tô comendo a toalha. Ah, tipo, não devolve, hein? Posso pegar outra coisa em troca? O dinheiro também? Ah, não. Aí não. O dinheiro da tua família inteira? Não, a minha família é pobre. Ele é rico dessa outra. Mas se junto, o dinheiro de todo mundo vai ter alguma coisa, né? Posso pegar a grana também? É, não vou devolver não, sabe? Lá, 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 lá. Olha a espinha que eu tenho. Lá, 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 lá. Tô nem aí. Eu tenho. Tá lindo. Vamos lá, a espinha que eu mais queria. E eu que eu mais uso no suíte, sabia? Que bom que você usa no suíte. Então você vai usar no suíte. Eu vou apertar os peitos da tua mãe. Tipo, se quiser tirar de amigo agora, sabe o que é isso? Eu? Não, eu vou aqui hoje. Ah? Não, eu vou tirar com o meu amigo. Não, é porque quando brigou eu tenho que ir lá. E eu? Eu também sou chata. Ah, tipo, não é você mesmo. Não, você é você, né? Não, mano, tem muita gente que quando para de jogar comigo, joga comigo, fala, nossa, você mudou, né? Eu falo, sério. Aí você fala, a única coisa que eu queria que se tivesse mudado, você não mudou. Não, você mudou, né? Você não fala mais brincadeira. Eu só te dou que eu não posso falar do teu amor. Calma, calma. Por quê? Se ele fala da minha mãe, eu tenho que falar dele de, né? Não sabe. Por causa que a gente, como que fala? A gente fala muito isso daí um pro outro, ele tá ficando chato. Tá falando do puta caixa. O puta caixa de boa, ele também fala. O que é que acha? Fala. Você prefere o quê? Então a mãe ou o teu pai? Aí é difícil, se pode, hein? O meu pai. Não, não, por quê? Ainda é difícil, se pode. Aí. Tudo cheiro, você prefere mamãe ou papai? O que é? Os bichos nunca te batem, eu não sei. O quê? Nada. Não, 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 não. Tá bom, né? Mas a verdade é que eu nunca bato com você. Não bati nem me, herói, gente. Tá, metendo. Não, não, não. Tá, metendo. Assim, não tem não. Outro cheiro, outro cheiro, outro cheiro. Adicione o Takashi no... Não. Quem seja? Adicione o Takashi no mensagem, pô. Não, não tô ganhando mesmo. Porque aquele dia que meu Wi-Fi caiu, eu liguei pro Takashi, e o Takashi não respondeu. Eu ia falar pro Takashi mandar mensagem pra tudo, porque eu não consigo, não. Mas o Takashi não tem tudo, pô. Tá, metendo por 100% direito. Você só adiciona, sabe, quem é? A Mayumi, né? Aí fica foda. Não, engraçado que os amigos não querem, que é o Stalker. A Stalker, né? Eu só quero Stalker. Se ela começar a gostar de você, você vai ser Stalker. Isso eu acho que ela já gosta. É, fica só... O Toshiro, o Toshiro, fala pro Takashi. O quê? O Toshiro, né? Ele acha que ele não pode namorar Mayumi, porque Mayumi é do Tio It e ele é do Rukunain, né? Toshiro. Mas pode ser? Então, viu Toshiro, tá vendo? Não, eu pensei que não pode. Mas ele namora com uma menina de Tio San e ele é do Rukunain, né? Você não pode ser um menino de Tio San e ele é do Rukunain. Aí não, se for maior de idade de 22, assim, aí já não pode. Aí já... Aí o Takashi tem um bom ponto. É contra a lei. Porque, ó, meu pai tem 30, 31 anos, minha mãe tem 33, 34. Não, o papai tem onde eu sei, mamãe? E tem Sanji Hot. Então, não coisa se você namora com uma pessoa que... Pode ser Sanji Hot ou pode ser Sanji Hot. E não lembra nem aí, daí tu faz isso. Tranquilo, é malvado. Também, mamãe, papai, não esquece, você não tá no Joby. Também esquece dela. Aí você tem um bom... Eu também, pô, assim, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, hoje, vem cá. Não, ó, eu te faço assim pra mamãe, ó. Ô, mamãe, eu te meto em Joby, mamãe falou assim, ó. Não, não, amanhã você tá no Joby, né? Eu falei pra mamãe, né? Mano, você falou assim, sério? Tô assim. E o quê? Ah! Vai tomar meu curo, né? Vai ter o gestão aniversário. Aí você vai ganhar gift, tá cheio? Aí você vai ganhar gift. Não, não chega. E depois ganha cartão. Ó, que maravilha. Eu queria ter uma mãe velha assim. Você decidir as coisas assim. Não, 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 não. Eu já ia dar meu aniversário, sabia? Tá ligado. Tá ligado. Eu sou desesperto. Então, não tem nada. Eu mostro mal. Eu acho que hoje é, tá ligado? Tô cheiro. Tô é esperto ou tô é burro? Tô cheiro é burro, porque ele não sabe também como é que funciona a cachoeira. Eu tô abençoada. Então, tá um mais um. Ai, tá entendendo. A Taka, a Taka já sabe? Você já falou que a Taka acha? Não. Doar, vem. Gente, ó. Tô inteligente ou tê é burro? Eu sou inteligente. Ai, vai, vai, vai. Por que que a água da cachoeira desce e não tem como ela subir? Mas por que que a água em cima nunca acaba? Sabe por quê? Sendo que pra água voltar pra cima, ela vai ter que subir em algum momento. E a mão não sabe. 154? Obrigado. Entra a cachoeira, responde tudo. Não, tá ligado à costa. Você? Vem aqui, vem aqui. Ah, que oxi. O cara tá melhor, vem. Não é? Ah, que oxi. Eu falei que tu vai morrer. Se tu for lá puxar, eu falei que tem a costa, se não escuta. Eu falei assim, até a costa. Entra a cachoeira. Vai, vai lá onde a pessoa. E eu vou aqui atrás. 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 Ele vai perguntar pra alguém que é a gente. Ah, eu acho que essa aí também, eu acho. Não, me espelta. Não tem porque, não tem água. Essa água, não tem embaixo. Ah, você tem um pouquinho embaixo. Então, essa é a montanha, tá chup. Tá, não tem essa. Não, já. Então, eu vou aqui. Não tem como a planta. A planta não precisa de água. Então, a montanha tem muita água, né? Da galera, não me segre, tem. Tá, tá sentindo muita água, assim. Será que eu não... O Teca, não? Mas não, tá errado. Mas vai, Tatati. Me responde a pergunta da cachoeira. Porque a água de cima nunca acaba. Aí, a foto, a gente deixa... Ah, mas aí, meu... Não sabe, não sabe, não sabe. Eles quiserem... Vai, pergunta pra alguém da tua família. Pergunta aí. Não, não precisa perguntar a mim. Não, quero ver a resposta deles. Aumenta a velocidade na borda da cachoeira. Ah, tem o meu pai aqui, papai. Também a... O material do leito. Leito do rio. Ainda me... Não sei, mano. Não sei também. A cachoeira forma, assim, um dia. Quando... Quando há um desistido... Sabe por que eu nunca acabo, não? Não. Porque tem um Yamaha em cima. Aí, quando chove, lá tem um buraco de chove. Aí, o buraco de caminhão vai explodir. Mas a chuva não chove todo dia. Então, mesmo se chovesse... Ah, o cara mais rápido do que... Aí, eu também não sei. Não, cara. Se eu falasse uma resposta e se eu falasse... Pergunta pra alguém. Pergunta pra alguém. Pergunta pra alguém. Pergunta pra alguém. Papai, gente. O quê? Papai falou porque a montanha tem... A montanha do direito tem água. É pior, tem água mesmo. Papai, gente. Oh, minha... Finalmente eu respondeu certo. Você sabia? Se eu falasse que eu sabia, vocês iam falar. Vai falar a resposta e eu ia ter que falar. Ah, papai, entrei gente. Papai, entrei gente. Finalmente eu entendi. Meu Deus. Mas... O meu é o Sinéide. O meu foi quase, não é? Pois vai, vai, vai. O meu não foi muito quase. Takashi, Takashi, Takashi. Yudi! Calma, pô. Takashi. Takashi! Takashi! Ai, poxa. Pergunta se pode ter ele depois. Pergunta se pode ter ele. Ah, vai tomar no cu também, vai. Mas o meu não é igual. Não é quase assim, tipo quase assim. Qual a noquidava pra grudar? Qual a noquidava pra grudar? Não, não sei lá. Qual a noquidava pra grudar? 3? Qual que grudava? Qual a noquidava pra grudar? Qual a noquidava pra grudar? Não. Coloca no celular do papai que vai saber. Não. Só que não tirar a capinha, senão o papai vai saber o que você tirou. Que? Não, mano, é que eu lembro E a gente não tem o Takashi que falou Tanjiro Tanjiro, eu acho Então, a gente não tem Não tem quando o Takashi falou isso Tanjiro Eu pensei Eu pensei que você me fala Eu lembro que eu não Tanjiro, não, eu estou escutando Tanjiro, eu acho que você falou assim Aqui, eu estava ganhando Estava na facaria Aqui, eu estava ganhando Aqui, eu já estou com uma chave Bora, bora Pegar o cofre Ó, tem um jump Bora, bora Um negócio Aqui, eu acho Aqui, eu acho Aqui, eu acho O que? Hayaku Ficou Eu não tenho que esperar não Não, eu não tenho paciência Sabia? Ah, tá Ficou mais fácil para você entender Não Então, vai tomar Então, vai tomar Aqui, hoje Fica aqui atrás Fica aqui atrás Por favor, não abre Eu deixo você pegar todos os baú Deixa eu só pegar o cofre Não O... Trapo É Mas fica atrás Não vem Eu juro por Deus Que eu não vou abrir nenhum baú Ein Um Amor Mas Mas E 180 É É Í É É É Abre junto, abre junto aqui, abre junto Tem gente, tem gente, tem gente Não foda o tubo, eu vou o tubo meu Tem gente, bora, bora voar Pera, minha arma tá perto Aqui Oxi, tem gente aí, aqui Oxi, aqui Oxi Aqui Oxi, uma merda, não se pera nenhuma vez, tá? Bora pra cá, tem gente aí Tá porra, hein? Tô na nar, minha mãe Bora pra cá, bora pra cá O que que eu vou fazer agora? Tá pegando um balu só do café Tem gente estreitando aqui agora I fold-as, tu só vai, minha Você Tu tem quantas atras, tu tem quantas atras? Três Tá Não, não tem nada, tem um Mentiros, fome tapiados Tapiado, do, do, do Mano, não, não liga, você pegou o copo, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou Do céu eta E salta Secafiado Toccash Abre janta aqui Abre junto Não, também não vou ajudar Nenhuma coisa Também nem vou Tomar no cu Porque você tem que ser esperto Nem vou ajudar Eu vou lembrar Não vou ajudar nenhuma merda Tá puto Tá puto Tô puto tão velho Alegria Para usar ele Nossa Fui tapeado Fui tapeado Tô só, tô só Vem, vamo Vamo vai Vamo vai Ah, beleza Não, não forma igual a pedra Não forma não Deixa eu formar essa pedra Para Para Tá bom Beleza Beleza Eu vou me matar Beleza na merda Se você ficar roubando meu engoto O que é engoto O que é engoto Mas que equipe O que é engoto O que é engoto O que que é engoto Aqui onde? Que que é engoto Você nem sabe o que que é engoto Não, a canela O que é o Ingot? O Ingot é ela que está pegando a gente no cofre aqui lá o dinheiro. Oro? É! Oro! Ingot se chama ouro, não é? Irmão, sim,ンlui. Eu tô usando a Diana. Eu tô usando a Diana. Abre a palavra. Chave, eu peguei, roubei outra. Já tem dois mesmo? Opa, Paulo, a gente já abriu. Já vou seguir Para, tá, já toquei Quer abrir outro cofre? Não Deixa você pegar o ingoto Já não Já tá com fogo de peda, fogo de madeira, fogo de tudo Fude tudo Não, ferro não Fude tudo Ferro não Meu Deus, já pode ser bichão e não chamei Ele também já saiu, e é muito bom Vê, vê Tô, 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 tô Tô, 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 tô Ah não, 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 não Eu queria Bartoi Vê, tá cão, tô. Tem que levar Novosigifs Vê, tá? Akeoshi em cima vai ser... Akeoshi! Ah, akeoshi! Fage, fage! Ah não tô pra jogar mais, então eu já punei, só mesmo que tá. Tá bom, então Vou tirar de amigos Já comigo Que? Você tava falando dele? É Qual que gruda mesmo, hein, Karim? Qual que gruda? Mas esse é de verdade, então Ele entrou Ah, sorry, sorry Jaron Jaron Oh, meu Deus Vou quitar, beleza Não é que eu não gosto, mano Falou Não Imagina Falou 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 Uhum Não De boa Olha o que tá aqui o balão Cerrar a live Interromper a live